Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir todas essas flores lindas, lindas, lindas e vamos usar um monte de glitter em cada uma delas. Então tá fofuchos, vamos começar a colorir. Eu vou começar com essa florzinha aqui, ela vai ser todinha cor de rosa. A segunda florzinha é azul. A próxima eu vou pintar de vermelho. Essa daqui também é azul, mas é azul escuro. Próxima florzinha eu vou pintar parecendo com girassol. E a próxima flor eu vou pintar de verde. Ok, agora nós vamos aplicar glitter em todas as flores. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto